Tudo é tão bom que as mãos virão como sempre Os olhos frios que eu me repeti, o sonho A vida é soma assim Quando você estava amando, as bocas se deixam no segundo Não tem fim Um dia feliz, às vezes é de mim A hora é complicada, é uma grande missão Fácil, tem uma vez fácil Pra você, eu e o mundo canta junto Fácil, tem uma vez fácil Pra você, eu e o mundo canta junto Se torna claro Patenticamente falo Coração desparada Que fez o meu carro A vida é tão simples Mas dá medo de trocar As mãos se procuram só Como a gente mesmo quis Um dia feliz Às vezes é de mim E eu e o mundo canta junto E eu e o mundo canta junto E eu e o mundo canta junto A vida é tão simples A vida é tão simples Mas dá medo de trocar As mãos se procuram só Mas dá medo de trocar Mas dá medo de trocar E eu e o mundo canta junto E eu e o mundo canta junto Fácil, tem uma vez fácil Pra você, eu e o mundo canta junto Fácil, tem uma vez fácil Pra você, eu e o mundo canta junto Fácil, tem uma vez fácil Pra você, eu e o mundo canta junto Fácil, tem uma vez fácil Pra você, eu e o mundo canta junto Fácil, tem uma vez fácil Fácil, tem uma vez fácil Fácil, tem uma vez fácil